Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi e começando aqui mais um vídeo para o canal. Pessoal, hoje o nosso vídeo vai ser a videoaula desse lindo suplá, tá? Delicado, olha só que lindeza. Já temos um vídeo aqui no canal mostrando, tá? Um vlog de produção, um vlog de encomenda, onde eu mostro para vocês todos os detalhes, tá? Desse suplá, tá bom? Hoje a nossa videoaula vai ser desse modelinho, eu vou estar gravando na cor rosa bebê com rosa médio, tá? Então, você que está aqui comigo nesse vídeo, eu já te convido a ficar aqui com a gente, deixa aí o seu gostei. Não pula, tá pessoal? Esse início do vídeo que eu vou estar dando todas as dicas e detalhes para vocês sobre essa peça, tá bom? Então, vamos lá, vou ser bem rápida aqui para a gente já ir para a nossa videoaula. Esse modelo de suplá, pessoal, não é criação minha, tá? Apenas eu adaptei, fiz algumas mudanças. Lá no vídeo do vlog, eu explico bem direitinho para vocês como que eu confeccionei, tá? Vou resumir aqui um pouco. Eu tive uma encomenda desse modelo de suplá, onde a cliente me mandou uma foto lá do Pinterest, tá? Essa foto, ela não é brasileira, tá bom? É uma gringa, né? Que chama, um artesã que fez, tá? Esse modelo. Só que na foto, ele tá como centro de mesa, tá? E a cliente queria que eu fizesse como suplá. Como centro de mesa, ele era muito grande, então, eu tive que refazer a peça. Fiz olhando pela foto, tá? Até porque ele é bem fácil, é um modelo muito fácil de confeccionar. Esse barradinho aqui já tem vários vídeos na plataforma, tá? De várias artesãs. E eu tive que fazer algumas mudanças, tá? Pela foto que ela me mandou. Vou deixar passando para vocês, tá? Aí a foto. Quero deixar aqui os meus créditos à criadora, tá? Dessa peça. Lembrando que eu modifiquei aqui alguns pontos, algumas coisas, para chegar no tamanho de suplá, tá? Eu fiz para cliente na cor cru e azul marinho. Vou deixar passando a foto aí para vocês. E vou deixar na descrição do vídeo, também, o vídeo do vlog. Onde eu mostro, mostrando para vocês as peças, tá bom? Da encomenda. Ela me encomendou uma unidade como centro de mesa e duas unidades como suplá, tá? Então, pessoal, eu modifiquei aqui um pouco, ó, para ele chegar num tamanho de suplá e ficou muito lindo. Eu amei essa peça, tá? Eu vou gravar nessas cores para vocês. O tamanho, pessoal, que ele ficou medindo de um lado para outro, 40 centímetros de diâmetro, tá? Mas, se caso você quiser fazer essa peça menor, com 38 centímetros, eu vou te mostrar. Eu vou te passar aqui algumas dicas, tá? Para você fazer ele menor, tá bom? Um exemplo. Aqui no início, a gente faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreirinhas. Se você quiser fazer ele menor, você pode diminuir duas carreiras, tá? Daqui, ó. Você faz aqui o início e diminui aqui, ó. Não faz essa de quatro, tá? E nem essa de três. E já parte para essa carreirinha aqui, diminuindo um ponto aqui, tá bom? Ele vai ficar menor, você vai seguir normalmente aqui, ó, esses pontos. Outra opção também, como eu fiz nesse aqui, ó, nesse cru com dourado, eu fiz apenas uma carreirinha só aqui, ó, de vezinho, tá? Também é uma opção. Nesse aqui, eu fiz duas carreiras de vezinho. Você pode fazer como esse aqui, ó, só uma carreirinha, tá bom? Como eu fiz, pessoal, nesse aqui, ó, tá? Apenas uma carreirinha de vezinho. Lembrando que aqui você pode diminuir também, tá bom? Porque aí ele vai ficar menor. Esse cru com dourado ficou muito lindo, ó, ficou um charme só. Eu vou tá também trazendo pra vocês a videoaula de outro modelinho, que ficou muito lindo também, tá? Eu não vou mostrar pra vocês agora, vai ficar para um próximo vídeo, tá? Mas essa aqui é a peça que eu vou tá gravando pra vocês na videoaula, tá bom? A cliente super amou do resultado. Então, pessoal, fica a dica aí pra vocês, tá? Que gostam de fazer. Como ele ficou maior, também dá pra você deixar como toalhinha, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Mais uma vez, eu peço a você, não esquece de deixar o seu gostei, o seu comentário. Compartilha esse vídeo nos grupos de crochê, com as pessoas que você conhece que gostam de crochê, tá bom? Assim, você vai tá me ajudando muito, tá? Então, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Pessoal, lembrando a vocês, tá? Que no início do vídeo, eu já passo pra vocês o peso da peça, e também eu já passo o tamanho, tá? Da peça pra você, tá bom? E também vai tá na descrição do vídeo todas as informações. Pessoal, para essa videoaula, eu vou tá utilizando aqui, ó, o barbante fio 6, na cor rosa BB e na cor rosa médio, tá? Ambos fios são número 6. Eu vou utilizar também uma agulha número 3,5 e uma tesourinha para os arremates. Então, separa aí o seu material e vem comigo confeccionar essa linda peça. Pessoal, vamos lá pra nossa videoaula. Eu vou dar início aqui, ó, com o barbante rosa BB, tá? Eu vou fazer aqui, ó, o anel mágico. Vou passar aqui por cima desses dois dedos, passo por baixo e cruzo aqui, ó, fazendo um X, tá? Por cima desse fio. Venho aqui com a agulha, pego essa alcinha aqui, ó, e puxo aqui a de trás por cima. E faço aqui, ó, o meu primeiro nozinho pegando aqui, ó, esse fio, tá? Ó, passo aqui por dentro. E está pronto aqui, ó, o nosso anel mágico. Fiz aqui um primeiro nozinho que eu vou contar como uma correntinha. Vou subir mais duas. Que vai dar o quê? Três correntinhas. Faço uma corrente de separação, volto dentro do anel mágico e faço aqui, ó, um ponto alto. Uma correntinha, volto dentro do anel mágico e faço um ponto alto. E vou seguindo fazendo essa repetição, tá? Ó, um ponto alto, uma correntinha e volto aqui fazendo um ponto alto. Vou fazer um total de doze pontos altos separado por uma correntinha dentro do anel. Vou adiantar aqui o meu e já volto com vocês. Voltei aqui, já fiz os meus doze pontos altos. Agora, eu vou fechar aqui, ó, esse anel mágico, tá? Fechando ele totalmente aqui. Fechei aqui o meu anel mágico. Eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. Contando lá com a primeira, lá, inicial. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechando aqui com um ponto baixíssimo, eu vou subir, ó, três correntes. Que vai dar altura de um ponto alto, laço o fio, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Ficando com dois pontos altos juntos. Faço aqui, ó, duas correntes, laço o fio. A gente vai trabalhar agora com duas correntinhas de separação, tá? Laço o fio, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Laço novamente, venho no mesmo lugar, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, venho no próximo, faço um ponto alto, laço, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto, tá? Veja que estamos trabalhando, ó, dois pontos altos em cima de cada ponto alto, tá bom? Vamos fazer essa repetição por toda a volta. Vou adiantar aqui o meu e já volto com vocês. Prontinho, já terminei aqui, ó, toda essa volta, tá? Tá ficando assim, ó. Agora, eu venho aqui, ó, na terceira correntinha, onde a gente iniciou e fecho com um ponto baixíssimo. Fechando aqui, eu vou subir as três correntes, laço o fio, venho aqui, ó, no próximo ponto alto. Vou entrar aqui e vou fazer um ponto alto. Ficando com dois pontos altos, contando com as correntes iniciais. Faço duas correntes, laço o fio, venho no próximo e faço ponto alto em cima de cada ponto alto, tá? Ó, ficando com dois pontos altos. Duas correntes, laço o fio, venho no próximo, repito, ponto alto em cima de cada ponto alto. Ficando assim, ó. Vamos repetir a mesma coisa que a gente fez aqui, ficando com dois pontos altos, tá? Separado por duas correntes. Vou adiantar aqui a minha peça e já volto com vocês. Voltei aqui, pessoal, já cheguei no finalzinho, tá? Dessa volta. E vamos fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Tá? Tá ficando assim, ó. Pessoal, é muito importante a cada carreira que você vai finalizando, você colocar o seu trabalhinho em cima aqui, ó, da mesa, tá? E fazendo isso aqui, ó, tá bom? Pra que seu trabalho fique bem retinho, tá? Agora aqui, ó, nós vamos subir três correntes, que vai dar a altura do ponto alto. Vou laçar o fio, venho no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Laço o fio novamente, venho no mesmo lugar e vou fazer aqui, ó, mais um ponto alto. Ficando com três, contando com as correntes iniciais. Subo as duas correntes, venho no próximo motivo, faço ponto alto em cima de cada ponto alto. E no último ponto alto, vamos fazer mais um ponto alto, ficando com três, tá? Essa vai ser a repetição dessa carreira. Nós vamos fazer por toda a volta, vou adiantar a minha peça e volto já com vocês. Prontinho, pessoal. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Dessa carreira, vamos fechar aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Vamos começar agora a próxima carreirinha, vamos subir três correntinhas, vamos laçar o fio e vamos fazer aqui, ó, ponto alto em cima de cada ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. Nesse último aqui, vamos fazer dois pontos altos juntos, tá? Fazendo aqui, ó, no mesmo ponto alto, ficando com quatro pontos altos, tá? Nessa carreirinha. Faço duas correntes, venho pro próximo e vou fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto. No último ponto alto, faço dois pontos altos juntos, ficando com quatro pontos altos. Vamos fazer essa sequência por toda a volta, tá? E eu vou adiantar aqui a minha volta e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Terminei aqui, ó, toda essa volta. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Fechando o ponto baixíssimo, eu vou subir três correntes. Vou laçar o fio, venho aqui, ó, no próximo ponto alto. E vou fazer um ponto alto tirando só uma laçada, tá? Ó, tirei uma laçada e deixei essa outra aqui, ó, na agulha. Laço novamente, venho no próximo ponto alto. Faço aqui, ó, a laçada, venho no próximo ponto alto, tiro só uma laçada e deixo a outra na agulha. Laço o fio novamente, venho no próximo. Puxo aqui, ó, tiro uma laçada e deixo a outra na agulha, tá? Esse aqui, ó, a gente vai ficar, ó, com quatro laçadinha na agulha. Vou laçar o fio e tiro tudo de uma vez, tá, ó? Tirei tudo de uma vez. Vou subir seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. Laço o fio, venho no próximo motivo. Vou fazer a mesma coisa, ó. Puxo aqui pra fazer um ponto alto, tiro só uma alcinha e deixo a outra. Laço o fio, venho no próximo, tiro uma alcinha e deixo a outra. Laço, venho no próximo, faço a mesma coisa nos quatro pontos altos, tá, ó? Deixando sempre uma alcinha de cada ponto alto aqui na agulha. Agora, laço o fio e tiro tudo de uma vez. Vou subir seis correntes. Três, quatro, cinco, seis. Laço o fio e venho aqui, ó, no próximo ponto alto e vou fazer a mesma coisa, tá, ó? Laça, faz o ponto alto, puxa só uma laçadinha e deixa a outra na agulha, tá? Vamos fazendo isso em todos os motivos, tá? Sempre fazendo as seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Eu vou continuar aqui o meu, tá? E volto já com vocês. Prontinho, pessoal. Terminei aqui mais essa volta, ó. Agora, a gente vai fechar aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui, ó. Tá? Bem aqui em cima. Ó. Pegando essas duas alcinhas aqui. Você vai fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou subir uma correntinha e vou cortar esse fio que eu vou trocar aqui de cor. Olha só, pessoal, como que tá ficando. Eu já cortei aqui, ó, o meu fio, tá? Ó, veja que ele tá querendo encubucar, ó, pra cima, tá vendo? Aqui, você dá uma sentada nele, ó. Vai fazendo isso aqui com as mãos, tá? Pros pontos ir acertando. Que agora, nessa próxima carreira, ele vai se ajeitar, tá? Ó. Não se preocupe, pode seguir fazendo a sua peça normalmente. Agora, eu vou trabalhar com rosa médio. Já peguei aqui o meu fio rosa médio. Vou dar aqui, ó, um nozinho inicial. E vou iniciar aqui, ó, tá? Ó, dentro dessas alcinhas. Eu vou entrar aqui com o fio, vou fazer aqui um ponto baixo. Feito aqui, ó, o primeiro ponto baixo, eu vou fazer... Vou seguir fazendo pontos baixos dentro dessa alcinha, tá? Já fiz aqui, ó, já fiz aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Feito aqui os sete pontos baixos, agora, eu venho aqui em cima, ó, bem em cima aqui, ó, do ponto. Eu faço aqui mais um ponto baixo, tá? Feito aqui em cima o ponto baixo, você já vem aqui pra próxima alcinha e vai fazendo pontos baixos dentro da correntinha, tá? Dentro da correntinha, vamos fazer um total de sete pontos baixos. Feito aqui, ó, os sete pontos baixos, você vem aqui em cima, ó, bem aqui em cima, nessa alcinha, ó, do motivo, e faz mais um ponto baixo. Vem na próxima alcinha e vai seguindo fazendo os pontos baixos, tá? Ó, sete pontos baixos dentro da correntinha. Eu vou adiantar aqui, ó, minha carreirinha e já volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho dessa volta, tá? Ó, vocês fazem isso aqui, ó, no trabalho de vocês, tá bom, ó? Vai ajeitando os pontos, não esquece de fazer isso, tá? Pro seu trabalhinho ficar bem retinho. Agora aqui, ó, terminei, fiz aqui o ponto baixo, ó, em cima aqui, vou fechar aqui, ó, no início com um ponto baixíssimo. Fechando aqui, ó, com um ponto baixíssimo, eu vou subir três correntes, que da altura do ponto alto, vou fazer mais três correntes de separação. Laço o fio, venho no mesmo lugar, ó, do ponto baixo, e faço aqui, ó, um ponto alto. Ficando aqui, ó, com um Vzinho, tá? Ficando com um Vzinho. Laço o fio, venho aqui, ó, pulo um, dois, três, no quarto ponto alto, no ponto baixo, tá? Desculpa. No quarto ponto baixo, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Subo três correntes, laço, venho no mesmo lugar e faço um ponto alto, formando aqui, ó, outro Vzinho, tá bom? Laço o fio, venho aqui, ó, no ponto baixo aqui do meio, que a gente fez, ó, vou entrar aqui com a agulha nesse ponto baixo, e vou fazer um ponto alto. Faço três correntes, laço o fio, volto no mesmo lugar e faço aqui mais um ponto alto, formando aqui, ó, outro Vzinho, tá? Ficando dessa maneira aqui. Veja que aqui, ó, entre dois motivos, aqui, ó, nessa argolinha, vamos ficar com um total de três Vzinhos, tá bom? Então, laço o fio, venho aqui, ó, no quarto, um, dois, três, quarto ponto baixo, faço um ponto alto, subo três correntes, laço, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto, formando o outro Vzinho. E assim, a gente vai trabalhar por toda a volta, tá? Fazendo Vzinho, fazendo três correntinhas de separação, ponto alto. Vai ficando dessa maneira aqui. Eu vou adiantar aqui essa volta e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, terminei mais essa volta, agora eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Fechando aqui com um ponto baixíssimo, vamos subir aqui, ó, uma, duas, três correntinhas e vamos subir mais três, tá? Pra fechar o nosso Vzinho. Laço aqui o fio e vem no mesmo lugar e faz um ponto alto, formando aqui, ó, o nosso primeiro Vzinho dessa carreirinha, tá? Laço o fio, venho aqui, ó, no próximo intervalinho aqui, ó, entre um Vzinho e outro, ó, entro aqui com a agulha e vou fazer aqui outro Vzinho. Então, fazendo um ponto alto, três correntinhas, laço o fio, venho no mesmo lugar e faz mais um ponto alto, ficando assim, ó, tá? Laço o fio, venho aqui, ó, no próximo ponto aqui, ó, entre um Vzinho e outro e vou fazer aqui novamente um Vzinho, tá? E essa vai ser a nossa carreirinha, ó, dessa maneira vai ficando aqui, ó, tá bom? Bem facinho de fazer. Vou fazer aqui toda a volta e já volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal, terminei aqui, ó, mais essa volta, tá? Agora, a gente vai vir aqui, ó, na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fechando aqui, ó, com um ponto baixíssimo, vamos subir uma correntinha e venho aqui, ó, em cima, tá? Desse ponto alto, vou fazer aqui um ponto baixo. Venho aqui, ó, dentro do Vzinho e vou fazer três pontos baixos. Venho aqui, ó, em cima desse ponto alto, tá? Do Vzinho e faço um ponto baixo. Venho aqui em cima do próximo, faço um ponto baixo. Venho aqui em cima do Vzinho e faço três pontos baixos. E vamos seguir fazendo essa repetição por toda a volta, tá? Onde tiver, ó, o ponto alto, você vai fazer um ponto baixo, tá? Em todos os pontos altos. E dentro do Vzinho, vamos fazer três pontos baixos, tá? Vai ficando assim, ó. Ó, aqui em cima desse ponto alto, eu faço um ponto baixo. Em cima desse outro, faço um ponto baixo. E dentro do Vzinho, faço três pontos baixos, tá? Vamos seguir essa sequência por toda a volta. Vou adiantar aqui e volto já com vocês. Terminei aqui, pessoal, mais essa volta, ó, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente iniciou e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechando aqui, eu vou subir uma correntinha. Fez uma correntinha, agora aqui a gente já vai cortar esse fio, tá? Ó, já cortei aqui o meu, que vamos voltar a trabalhar com o Rosa Bebê, tá? Vou pegar aqui o meu fio Rosa Bebê, vou dar aqui a laçadinha inicial. E vou vir aqui, ó, bem no meinho aqui, ó, entre um Vzinho e outro. Eu vou entrar aqui, ó, no ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou subir seis correntes. Feito as seis correntes, eu vou vir aqui, ó, na próximo meinho, entre um Vzinho e outro, tá bom? Vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou subir três correntinhas, que vai dar a altura aqui da divisão, e vou fazer aqui, ó, mais seis. Uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, temos que ficar com dez, tá? Dez correntinhas aqui, ó. Vamos conferir novamente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Feito as dez, você vai vir aqui, ó, vai contar uma, duas, três. Na terceira correntinha, você vai entrar aqui com a agulha, pegando essas duas alcinhas, tá, ó, da correntinha. Pra ficar bem bonitinho aqui, e vou fazer um ponto baixo, tá? Formando assim, ó, uma argolinha, tá? Faço duas correntinhas, e venho aqui, ó, na próxima divisória, entre um Vzinho e outro, e faço um ponto baixo. Ficando assim. Vou subir novamente seis correntinhas, três, quatro, cinco, seis, venho aqui, ó, bem no meio, e faço um ponto baixo. Vou subir dez correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho aqui, ó, na terceira correntinha, contando do início, e faço um ponto baixo. Formando aqui outra alcinha. Faço duas correntes, venho aqui, ó, e faço ponto baixo. Essa vai ser a nossa repetição dessa carreirinha, tá, ó. Seis correntinhas, ponto baixo, faz dez correntinhas, vem na terceira, faz um ponto baixo pra formar aqui a argolinha. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho, e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá? Vou vir aqui, ó, no ponto baixo que a gente fez, no início, e fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Fechando aqui com um ponto baixíssimo, você vai vir aqui, ó, dentro dessa alcinha, e vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vamos fazer aqui, ó, pontos baixo, tá? Até chegar aqui. Já fiz aqui, ó, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos, tá, ó, ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, nessas correntinhas, fazendo ponto baixo. Venho aqui, faço um, dois pontos baixos. Laço o fio, e venho aqui, ó, dentro dessas correntinhas, e vou trabalhar aqui, ó, pontos altos. Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vamos fazer 17 pontos altos, tá? Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, sete pontos altos, ele vai ficar assim, ó, tá? Dá uma arrumadinha nele, ó, ele fica assim, bem cheinho, tá? Dezessete pontos altos. Fez os dezessete pontos altos, você vem aqui, ó, nessas correntinhas, e vou fazer dois pontos baixos. Feito aqui, os dois pontos baixos, vamos trabalhar aqui, ó, novamente, tá? Na alcinha. Vou fazer aqui os sete pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis, sete. Dá uma arrumadinha, ó. Ficou os sete pontos baixos. Venho aqui, agora, no próximo, faço dois pontos baixos. Laço o fio, e vou trabalhar agora aqui, ó, dentro da argolinha, dezessete pontos baixos, tá? E essa vai ser a nossa repetição dessa carreirinha, ó, vai ficando assim, tá bom? Eu vou adiantar aqui a minha carreirinha, e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já terminei aqui toda essa volta, cheguei aqui, ó, no finalzinho. Eu vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto baixo, tá? Que a gente iniciou, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechando aqui, ó, eu vou caminhar por cima de três pontos baixos, até chegar no terceiro ponto baixo. Caminhando aqui, ó, com um ponto baixíssimo, tá? Dois, três. No terceiro ponto baixo, bem aqui no meio, eu vou subir aqui, ó, uma correntinha, e volto no mesmo lugar, e faço um ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, duas correntes. Laço o fio, e vou pular aqui, ó, esse primeiro ponto alto, tá? Aqui, ó, do motivo. Vou pular o primeiro, e venho no segundo, e faço aqui, ó, um ponto alto. Feito aqui o ponto alto, eu faço uma correntinha, laço o fio, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Vamos seguir aqui, ó, fazendo em cima de todos os pontos altos, um ponto alto separado por uma correntinha, tá? Ó, ponto alto em cima de cada ponto alto. Vamos fazer até sobrar um ponto alto lá no finalzinho, tá? Que vamos pular um ponto alto no início, e um ponto alto no final. Sempre fazendo uma correntinha de separação. Chegando aqui, ó, no finalzinho. Deixa eu arrumar aqui esse ponto. Cheguei aqui, ó, vou deixar esse último sem trabalhar, venho aqui e faço um ponto alto. Feito aqui, ó, o ponto alto, deixando o último sem trabalhar, eu vou fazer duas correntes, e vou vir aqui, ó, vou contar um, dois, três, no terceiro ponto baixo. Vou contar aqui, ó, um, dois, três, bem no meio aqui, ó, no quarto, tá? No caso, faço um ponto baixo, ele tem que ficar bem no meio aqui, ó, tá bom? Faz o ponto baixo, sobe duas correntes, laço o fio, pulo aqui, ó, o primeiro ponto alto, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho no próximo, faço um ponto alto. E vamos seguir assim, pessoal, nessa repetição, tá, ó, por toda essa volta. Vamos fazendo essa repetição, eu vou adiantar aqui a minha peça e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, já terminei toda essa volta. Agora, vamos fechar aqui, ó, onde a gente iniciou, tá, no ponto baixo, eu vou entrar aqui nesse ponto baixo e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechando aqui, ó, eu vou caminhar aqui, ó, por cima dessas duas correntinhas, tá, pra chegar aqui, ó, nos pontos altos. Então, eu vou entrar aqui, ó, dentro da correntinha, vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, venho aqui na próxima, faço um ponto baixíssimo, venho aqui, ó, no ponto alto, faço um ponto baixíssimo e venho aqui, ó, dentro desse espaço de uma correntinha, faço mais um ponto baixíssimo. Venho em cima aqui do próximo ponto alto, um ponto baixíssimo, venho no espacinho e aqui, ó, chegando aqui, ó, nesse espaço de uma correntinha, eu vou subir aqui três correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto e uma correntinha de separação, ficando com quatro correntinhas. Laço o fio, venho aqui, ó, dentro do próximo espaço, faço um ponto alto, uma correntinha, venho no próximo espaço, faço um ponto alto, uma correntinha e assim eu vou trabalhando aqui, ó, em cima desses espacinhos, tá, ó? dentro dos espacinhos de uma correntinha, fazendo ponto alto, separado por uma correntinha, uma correntinha, ponto alto, até chegar lá no finalzinho, sobrando dois pontos altos, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ó, veja que vai sobrar aqui os dois pontos altos no final, eu venho aqui, ó, nesse espaço, faço aqui um ponto alto, laço o fio, venho aqui, ó, pulo dois pontos altos, venho aqui, ó, nesse espaço e faço um ponto alto, juntando os dois motivos, tá, ó? uma correntinha, ó, uma correntinha, venho no próximo espacinho, um ponto alto, e assim a gente vai seguindo essa carreirinha, tá, nessa repetição, por toda a volta, tá, ó? Lembrando que aqui a gente não faz nenhuma correntinha de separação, tá, já junta aqui, ó, os dois pontos altos. Vamos fazer essa repetição, vou adiantar aqui a minha peça e já volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho dessa volta, tá, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha, e vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou subir uma corrente e já vou cortar aqui esse fio, que agora eu vou trabalhar com, voltar a trabalhar com rosa médio. Ó, ficou assim essa volta, tá, vou pegar aqui o meu fio na cor rosa, vou dar aqui o meu nozinho inicial, e vou começar aqui, ó, nesse espacinho, no primeiro espacinho, tá, do motivo. Deixa eu começar aqui nesse outro, pra não ficar muito próximo a emenda da outra. Vou entrar aqui, ó, nesse espacinho, no primeiro espaço do motivo, e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou subir três correntes, volto aqui, ó, pego as duas alcinhas aqui do ponto baixo, e faço aqui um ponto picô. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo, subo três correntinhas, e fecho aqui com um ponto picô. Vou fazer esse ponto picô em todos os espacinhos de uma correntinha, tá? Ó, um ponto baixo, três correntinhas, e faz aqui, ó, o ponto picô. E vamos fazendo em todos os espacinhos, tá, ó, vou adiantar aqui um pouco o meu, quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho do motivo, ó, já trabalhei aqui em todos os espacinhos, tá, ponto, o ponto picô. Cheguei aqui, ó, no último espaço, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, e já vou vir aqui, ó, no próximo espacinho do outro motivo, tá, ó. Entro aqui no próximo, faço um ponto baixo, aí aqui eu vou subir as três correntes, e faço ponto picô. E vou trabalhar aqui, ó, no próximo motivo, pontos baixos, fazendo ponto picô, tá? Repetindo tudo que a gente fez aqui, ó, nesse primeiro motivo, tá bom? Eu vou contar aqui, ó, quantos pontos baixos, quantos pontos picô que a gente ficou aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Dez pontos picô, tá bom? Então, ó, vamos fazer por toda a volta essa repetição, tá? Chegando aqui, ó, no último espacinho, você não faz ponto picô, faz só o ponto baixo, e já pega aqui, ó, no próximo motivo, tá bom? Vou adiantar aqui essa carreira e volto com vocês. Prontinho, pessoal, cheguei aqui, ó, no finalzinho, tá, ó, vou fazer aqui, ó, o meu ponto baixo. E vou fechar aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente iniciou, tá? Eu vou entrar aqui com a agulha, ó, tá? E vou puxar essa laçada aqui para trás, tá bom? Vou vir aqui, ó, por trás do ponto baixo, aqui onde eu abri o espacinho, ó. Vou entrar aqui com a agulha, saindo aqui na frente, e vou puxar essa laçada aqui, ó, na ponta da agulha, vou puxar aqui para trás. Puxei aqui para trás, ó, vou dar uma apertadinha aqui no fio. Não apertar muito, tá? Para ficar bem bonito aqui o arremate. Faço uma correntinha aqui, ó, e já corto o fio. O meu eu já cortei aqui. Ó, e ficou assim o nosso arremate aqui na frente, ó, tá? E aqui atrás eu vou fazer os cortes e fazer os nozinhos para arrematar esse fio. E finalizamos a nossa peça. O nosso suplá, muito lindo. Para quem tá chegando agora, no início do vídeo, eu já expliquei para vocês tudo direitinho como fazer ele menor, tá? Dei algumas dicas para vocês. Então, assiste o início do vídeo que tá bem, tem muita dica aí, bem importante. E finalizamos a nossa peça linda, maravilhosa, tá? Esse suplá, ele é muito lindo e também ele é fácil de confeccionar, tá bom? Então, pessoal, a vídeo-aula de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado, de coração mesmo. Que Deus abençoe a todos vocês. Não esquece de deixar o like, deixa aí o seu gostei, tá bom? Se você tá gostando dos nossos vídeos, das nossas vídeo-aulas, deixa aí o seu gostei e comenta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de estar lendo o seu comentário, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!